Bom, Sabrina, uma breve justificativa e o seu voto, por favor. Tá bom. Só tem duas pessoas, né? Eu vou votar na Vivi, porque eu não tô guardando, não guardo mágoa, nada, mas é porque cada semana ela me mostra de um jeito, até agora eu não consigo entendê-la. E eu vou tentar compreender ela depois, vou conversar com ela, só que meu voto vai pra ela. Tá bom, Sabrina, mas são três pessoas, não são duas. É que uma delas é o Domi, eu entendi. Ah, é verdade. Tá bom, obrigado. Meu bom, uma breve justificativa e o seu voto, por favor. O meu voto... A minha justificativa é porque eu estou em nítida desvantagem intelectual e é pro Jean. Querida, aquela breve justificativa e o seu voto, por favor. Tá. Bom, é o seguinte, eu vou votar numa pessoa que tem mudado muito de comportamento desde o começo, só eu não percebia. As pessoas falavam, viu, né, abro o olho e tal. E agora eu tive a certeza, foi quando eu fui pro Paredão, junto com o Emílio, e foi o Domi, no caso. Ele achou que o Emílio ia ficar, aí ele quis ficar do lado do Emílio na hora, mas alguns dias antes tinha falado que queria dar um soco no rosto do Emílio, que queria muito que ele ficasse longe daqui. Aí ele foi me procurar, como eu que fiquei, né, pra que eu ficasse do lado dele. Aí eu disse que eu achei estranho o comportamento dele. Ele falou que, na verdade, não importava quem ia ficar, ele só queria uma pessoa que ficasse do lado dele pra votar, só isso. E por isso eu acho que não tenho mais motivo pra crer que ele fique aqui. E também porque ele já se sente dono dos 500 mil reais. Ele acha que ninguém derruba ele no Paredão, entendeu? Então eu acho que aqui todo mundo é igual pra igual, o jogo ainda não acabou. Então é ele. Muito bem, Vivi, obrigado. Beijo, Brasil. Beijo. Aquela justificativa, se sinta e o voto, por favor. Deixa comigo, grande casume, Bial. Boa noite, boa noite a todos. Pô, vai ser uma surpresa geral, mas eu vou votar no domine. Pela justificativa do próprio jogo, Paredão Casal, vamos ver no que é que dá. Valeu, beijo no coração de todo mundo aí. Obrigado. Valeu, Harry. A sua justificativa e o voto, por favor, já. A justificativa é pra uma questão do jogo mesmo. Acho que essa altura do campeonato, um casal tem um peso muito grande. E eu vou votar no domine. Ok. Muito obrigado. Obrigado, El. A essa altura do campeonato, o Brasil todo já sabe, o domine tá ao lado da Sabrina no Paredão. É a primeira vez que um casal vai pro Paredão juntos, junto no Big Brother. Desejo sorte a vocês dois e queria que o domine falasse em duas frases, por que que ele merece ficar e depois a Sabrina. Domine, começa você. Ah, eu não dou conta de falar por que que eu mereço ficar, não. Eu só sei que eu quero falar é que eu respeito a inteligência do Jean, mas além disso eu fui pro Paredão porque alegria alheia incomoda. Saber, né, nossa, eeeh, 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 eeeh. Sabrina? Ah, eu queria falar que, meu, foi maravilhoso tudo o que aconteceu aqui dentro, eu não me arrependo de nada. Me diverti muito só de estar conversando com você, já tá sendo maravilhoso. E, tipo, eu fui muito corajosa de me relacionar com o domine, mas era o que eu tava sentindo. Tudo o que eu fiz aqui, em todas as pessoas que eu botei, eu botei com o coração. E eu não, eu não sei, meu, se eu quero ficar ou se eu quero que o domine fique, eu não sei.